Fizemos bala a Dória, aí ligamos o som no último volume, na madrugada, na porta da casa dele, aí chegava o choque. Tem até uma passagem engraçada, que chegava o choque cumprindo a ordem de proteger o Dória, né? E nós éramos manifestantes contra o Dória. Aí fora a Dória daqui, a polícia protegendo a Dória de lá, mas as coisas ficaram tão rotineiras, porque não tinha mais nada na cidade, só tinha os bala a Dória mesmo. É, os caras já sabiam. Aí a gente ia lá toda noite, todo fim de semana. Chegou um ponto que eu chegava lá, tava o Major, que era o comandante do destacamento de choque e protegeu o Dória. Aí eu chegava lá, boa noite, Major Daniel, boa noite, Paulo Cogos. Fora a Dória, a Dória é vagabundo, sei o que. Até amanhã, Major Daniel, até amanhã, Paulo Cogos. E aí no outro dia mesmo, a coisa.